já foi Fala pessoal, beleza? Maruca Extreme Vendida o pessoal já tá aqui já é... pagamento foi feito gravando o último vídeo de despedida do carro foi um carro que a gente cuidou com bastante carinho desde quando tiramos novo tá indo pra Juazeiro, né? tá indo pra Juazeiro, Bahia o pessoal não aguentou ver, veio buscar tá? um carro que trouxe muitas alegrias é... o divertimos bastante cuidamos também do carro como sempre cuidamos de todos os carros, tá? o carro tá aí infelizmente não consegui lavar o carro o carro tá um pouco sujo o carro foi vendido com 15.654 km carro muito novo bancos novos o carro é muito novo, tá? é... vou dar um abraço pra Yando 4x4 me ajudou bastante mandar um abraço pra Emerson da Maroca e Goiás que ajudou a compartilhar também pra todo mundo aí certo? fazendo esse vídeo com questão de despedida mesmo um carro que é um carrão é uma nave gostei muito desse carro tá? mas que vai embora uma coisa boa vai embora pra ver outra coisa melhor certo? vou abrir o capô aqui pra vocês darem a olhada como é que tá o carro não tem detalhes o único detalhe que esse carro tem aqui é só esse detalhezinho aqui no retrovisor e mais nenhum certo? abri o capô aqui pra vocês darem uma olhada tá aí o carro motor limpo nunca vai deixar de ter uma uma mancha de barro enfim como eu falei é um carro muito bem cuidado e o dono o próximo dono que tá ali cuide bem dessa máquina beleza pessoal? só um videozinho de despedida da máquina vai uma coisa boa e outra melhor valeu? forte abraço a todos tamo junto tchau 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 tchau